Bom dia! Arrodochonacana no município da Nossa Pé. Falar bem, bom dia amigo. Bruno! Falar bem, falar em pizza, noite de Natal, onde é? Em Nossa Pé. Onde é o local da pizza? Onde é o local da pizza? Pizza! Onde está aí? Viu o recadinho aí? Comer pizza, noite de Natal. Já está dando o recado do Bruno. Show! Bruno Show é aquela coisa que você gostou. Vem Arrodochon! Dá um abraço para a tia, mamãe, papai. Chitão! É, está chegando o Chitão. Depois do Natal vem Chitão. Vem o quê? Vem Tertura da Saudade, né? Tertura da Saudade. Vem Natal, vem Ano Novo. Um bocado de porra boa, né? Um bocado de porra boa. Vem Natal, Ano Novo, Vem Carnaval. Carnaval. Vem o quê? Vem Tertura da Saudade. Olha, lá na Arrodochon, no dia quinze de fevereiro, tem a Tertúlia Retrox do Arrodochon. Onde é? Na pizzaria, vai ser lá. Tu vai a Tertúlia? Boa! Convide o papai e a mamãe. Um abração, galerinha. Arrodochon com mais do Bruno. Falar bem. Ele é Arrodochon aqui. É, como é aí? É terça-feira. Terça-feira. Fini, né? Terça-feira. Falar bem. Arrodochon, tchau, galera. Tchau. Com o Bruno, show mais de presença. Ao lado, tem esse brrrr aqui, né? Hã? Tá todo mundo aqui com Arrodochon. Falar coisas boas. Nós estamos na Câmara Municipal. Sabe aí? Só de boa. Vai curtindo aqui. Frisando com o Bruno. Que bom mesmo é comer pizza. Aonde? Na pizza. Arrodochon. Arrodochon, galera. Obrigado, tchau. Tchau. Dá um negócio do papai e do mamãe. Tchau. Papai e do mamãe. Filma. Alê. Filma. Tchau. Tchau. Tchau.